A CIDADE NO BRASIL Vamos! Parece que vamos ter que usar muita força aqui. O que é isso? São mutantes, estão lembrados? São mutantes, estão lembrados? Não deixem que eles distraem vocês. Temos que pegar os elementos da harmonia. É nossa chance. Tchau! 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 Eita! Está muito estranho! Tchau! 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 Ai, 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 ai É, sabe melhor Ai, 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 ai